Fala galera da Go Hero Parts, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer para instalar a película de vidro na nova GoPro Hero 9 Black. Já saiu um vídeo aqui no canal do unboxing e o review desta nova câmera, então agora como eu sempre recomendo, eu não utilizo ela sem instalar a película. Eu utilizei semana passada, não, eu utilizei sábado, hoje é dia 29, foi ontem, sem a película, mas com uma caixa estanque, então de qualquer forma a lente estava muito bem protegida, até mais do que com a película. Mas como eu costumo utilizar a câmera na mão dessa maneira, eu peguei a película para instalar aqui e vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso. Abrindo ela aqui, ela já vem, vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, já vem o passo 1 e o passo 2, o passo 1 molhado e o passo 2 seco, que é um paninho para você tirar a gordura da lente. E aqui vem três películas de vidro, tá? Vem a película do visor traseiro, vem a película do visor frontal e vem a película da lente. Deixa eu tirar aqui para vocês. Película da lente, saia por favor. Eita, colada, ó. Pronto. E aqui vem a película da lente aqui, ó. Certo? Lente aqui, visor um pouquinho maior, deixa eu ver se ela tem lado, porque eu nunca instalei na GoPro Hero 9, até porque ela chegou agora. Assim ela dá e assim, vamos ver, ela dá também. O visor ele é quadrado e a de trás aqui só está lá dessa forma, tá vendo? A película de vidro, ela é muito fácil a instalação. Então você vai pegar aqui, ó, o passo 1 molhado, que vem esse paninho úmido. Já vou aproveitar para limpar as duas superfícies aqui da frente. Vou limpar essa aqui e já vou limpar essa aqui de uma vez. O único segredo que tem é que esteja seco, né? Porque esse paninho, ele está molhado aqui. Então tem que estar seco para você instalar a sua película, não pode estar molhado de forma nenhuma. Então, vou pegar o paninho seco agora, vou secar aqui, bem seco. Você olha se não tem nenhum cabelinho, nenhum fio, nem nada, porque se tiver vai dar ruim. Não fica bem instalada, mas o bom da película de vidro é que se não ficar bem instalada, você pode tirar e colocar novamente. Aí, ó, ela está um pouco engordurada ainda, tá vendo? Então, vou passar mais uma vez aqui. Vamos ver se melhorou ou não melhorou. Às vezes tem muita gordura de mão, etc. E não limpa o suficiente. Vou pegar uma toalhinha que eu tenho aqui do lado para ver se sai essa gordura da lente, ó lá. Às vezes sai melhor que o paninho, tá vendo? Aí você dá uma soprada, porque ficam os cabelinhos, ó. Você dá uma sopradinha. Entendeu? Normalmente utiliza a parte mais lisa aqui e não a mais peludinha, tá? E é isso. Limpou aqui, limpou aqui. Vou tentar passar isso aqui de novo. Essa parte é um pouquinho chata, tá, gente? Ela tem que estar bem limpa mesmo, para que você faça um serviço só. Não façam dois. Vamos lá. Essa aqui é do visor, correto? Beleza? Então, vamos fazer aqui. Só tirar, virar ela para baixo e instalar ela aqui no visor, desta maneira. Isso. Aí, ela automaticamente, não sei se deu para ver passando, mas ela encaixa sozinha. Fica perfeitinha desta forma. Não é porque eu tenho habilidade, é porque, realmente, ela adere sozinha à câmera. Agora, passando aqui para o lado, é só tirar essa parte daqui, como todas as outras. O que não está querendo sair? Vamos ver, vamos ver. Não está querendo descolar. Pronto. Agora sim, ó. Saiu aqui, tá vendo? Ela é quadrada. Só encaixar aqui da mesma maneira e alinhar e passar. Não ficou certa. Volta aqui. Tira ela da forma que eu ensinei para vocês. E coloca de novo aqui embaixo. Tentar tirar um cabelinho que entrou aqui. Não se esquece de nada, ó. Não sai de jeito nenhum. Saiu. Pronto. Pronto. Encaixou. Todinha foi certinho aqui na GoPro. Beleza? Olha lá, ó. E agora vamos aqui na parte de trás com o paninho molhado para tirar a gordura. Vamos ver se vai dar certo. Com esse aqui, que é um desengordurante que não está desengordurando nada. Na verdade, ele só seca, né? O que tira a gordura é o que está molhado. Pronto. Esse aqui ficou bom. Pega a película. Mesmo esquema. Puxa aqui atrás. Inverte ela. Mira certinho lá, ó. E só soltar. Que ela já vai sozinha lá, ó. Parecendo que tem uma água, tá vendo? Olha lá, ó. Vamos ver se foi, se não foi. Foi aqui, tudo certinho. Aqui não está indo, ó. Tá vendo que ela não vai? É porque ficou pegando na parte externa da câmera. Aí é só você pegar com a unha aqui, ó. Dá uma levantadinha nela. Pega aqui no cantinho onde ficou alto. Dá uma levantada nela e está lá de novo. Como eu estou filmando e fazendo para vocês, é mais difícil que o tripé fique bem na minha frente. Vamos ver se agora vai. Aí, ó. Não foi tão bem. Está pegando em algum lugar. Está vendo? Ela está ficando fora. Ela é milimetricamente acertada para entrar aqui. Você pode tirar de novo. Seu menor problema. Aí, prontinho. Agora deu beleza. Ficou certinho. E é isso mesmo. Olha lá, ó. Certinho. Beleza, galera? Essa foi a forma que eu uso. Essa foi a forma que eu uso para instalar a película na GoPro Hero 9 Black aí. E para todas as outras, eu utilizo este método. Se gostou, deixe o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo. E eu vou deixar um link exclusivo para a área de membros para você entrar na minha lista de e-mail. E todo vídeo que eu posto, eu mando para vocês. Primeiro, quem está inscrito lá, para depois vocês verem, para depois as outras pessoas verem esse vídeo. Beleza? Então, muito obrigado. Joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. E fui. E se inscreva no canal.